A gente manda fazer o almoço para a gente aqui hoje, vou colocar um alhozinho agora, né? É uma pena esse frango não ser caipira, né? Se for ser caipira, ia ser bom demais. Falta uma coisa ali. Um pouquinho de corante. Enquanto a minha mãe coloca lá o corante com as duas colheres, eu vou mostrar aqui. A gente já tem um frango aqui. É uma pena que não seja frango caipira. Ela já temperou ele ontem. O que a senhora colocou aqui, mãe, nesse tempero dele aqui? Coloquei galho, salsinha, cebolinha. O tempero caseiro. É o tempero caseiro. Que agora a senhora pode fazer normalmente. A gente não se preocupa com a comida aqui, não. A senhora vai fazer para a gente hoje esse franguinho, um manguinho. É. Feijão e uma gozinha batidinha, né? Obrigada com a comida. Vou soltar aquele gosto gostoso. Agora eu vou aqui de pimentão. Sem a pimentão. Sem a pimentão. Pimentão eu não sou muito fã, não. Mas dá um gostinho. Até é bom quando eu estou colocado assim. Ah, mãe, a pimenta também. Essa pimenta aqui, ó. Essa pimenta que eu sempre uso. Aí ela não arde. Mas pode tirar metade da semente dela se ela quiser que arde só um pouquinho. Eu vou colocar só uma parte. Não, não. Se for a semente toda, pode... Sem a semente, pode colocar ela toda. Arde não. Se colocar assim, sem a semente, essa aqui é de cheiro, aí não arde. Se ela vai cozinhar, não tem problema ser... Ser grande. É. Não, não tem problema. Quando eu... Agora aqui... Agora aqui... Agora vai refogar? Tem que tampar pra deixar... Mas se tampar, não vai ficar com os vários? Não. Vai ficar... Agora vai ficar cheiroso mesmo. Tem que refogar com a água dele. Com ontem e eu já... Agora já tá quase na hora de colocar a água, né? Já. Você vê que já secou, assim, adorou também. Já deu aquele fundinho gostoso, né? Gente, a gente tá fazendo bem pouquinho aqui, porque é só pra... Pra minha mãe... Pra minha mãe e pra mim. A gente não vai fazer muita comida aqui hoje. E já que ela tá aqui, eu posso aproveitar e ver ela pra fazer a comida. Ela vai fazer uma comidinha gostosa todo dia, né? Né, mãe? É. Isso mesmo. Não, a água não tava tão quente assim, né? É. A água não tava muito quente, não. Eu gosto porque ela é pipoca mesmo. É. Mas se a senhora quiser, mãe, só pode colocar naquele fogo ali. Aquele ali é melhor do que esse aqui, ó. Pra cozinhar. Minha mãe coloca... Ela faz igual eu faço. Ela coloca água, porque essa água é... Pro angu não empelotar. Não sei se dá pra ver como ele é bem amarelinho. Esse angu, esse fubá, é fubá de mão de pedra. Não é aquele fubá mimoso de supermercado. Então demora muito mais a cozinhar. Mas ele fica com um sabor muito mais gostoso que o outro angu. Que o outro fubá. Ele é uma delícia. É. Esse é menos de indústria, né? É munho de pedra diferente de moeda industrializada. Ali eles tiram o amido dele. E esse aqui eles não tiram. Munho de pedra com a brema é esse. Aí tá integral, né? É, tá integral. Lá em Planalto não tem muito de pedra mais não, né? Não. Tem... Tem... Tem desativado, né? É, desativado. Mas tem... Mói assim, né? Na máquina. Ah, gente. Esse fubá fica muito gostoso. O cheiro é outro sabor. É outra história. Agora é só mexer aí também e esperar, né? É. Só mexer e esperar. Mas tem que mexer até ele... Ele começar a encorpar pra ele não telotar, né? Isso. Porque se você deixa ele aqui ele não... Gente, olha só a cor desse fubá. Parece até que tem um corante, uma safra, alguma coisa. Não tem. Esse aqui é o fubá puro mesmo. Fubá puro de milho, do... Do meio de pedra é uma delícia, senhor. Tá vendo? Ó. Já... Quando eu começo a sol... Olha, gente, que angu com que eu falei. Amarelinho, bonito. Ai, que delícia, meu Deus. É assim, ó. Angu é assim. É só soltar, já tá bom. É, anguinho. Então, só vai virar agora, né? Vou virar. Aproveitar na quentura da... Aí. Deixa eu pegar essa mão aqui. Segura aqui pra senhora. Ó. Ai, se eu conseguisse pegar ele... Sai lá do fundo. Tá vendo como é que... Que é a perfeição do angu, é isso? Ó. Pronto. Ai, gente, que delícia. Parece algo de milho verde, né? Uhum. E a rapa? A rapa não vai aproveitar, não, né? Essa rapa aqui, às vezes... Quem quiser pôr o leite e deixar... Comer com leite, né? É, põe o leite aí dentro. Aí, quando chega de tarde, assim, tá... Ela já soltou. É, ela tá solta. Coisas... Eu não posso ficar muito comendo leite, então... Gente, mãe não resistiu. Ela achou que aquela pimenta que eu coloquei foi pouca que ela colocou. Ela vai colocar aqui um pouco dessa pimenta dela aqui. Essa pimenta aqui foi ela que temperou pra gente. Mostra aqui o vidrinho. Mãe, como é que tá? É que foi o leite. O que que você colocou nessa pimenta aí? O segredo é óleo. Se a senhora fizer... Óleo é óleo. Se a senhora põe vinagre. Ou é vinagre ou é óleo. Mas o segredo, você tem que pôr o tempero... Mas a senhora pôs um pouquinho de tempero, pôs um vinagre... A senhora pôs um alho nela também? Tem que pôr alho. Se você quiser um... Uma conserva bem conservada, você tem que pôr alho. Um dente de alho. Não pode pôr... Você sabe que em conserva não pode pôr cebola. Na pimenta, né? É, na pimenta. Não vai ter jeito do barulho da pressão ali. Esse alho no fundo da panela de pressão, porque eu tô acompanhando mãe aqui, é fazer um almoço de verdade mesmo. Essa bobinha aqui, ela pegou lá na casa do meu tio. E eu acho que é uma bobinha que vai dar pra fazer batidinha, do jeito que eu pedi pra ela pra fazer. Olha só aquele dedo de abóbora, gente. E quando eu falo abóbora batidinha, é do jeito que ela vai fazer aqui agora. Você vai fazer mais pro lado do pescoço, né mãe? Eu vou picar pra ela, que essa não pode. Eu nem sei, eu que falei pra fazer batidinha, não sei se vai dar pra mim. Vai dar? Vai, né? Vai. Então é isso, ela vai bater. Quando eu falo batidinha, é isso. A gente não faz o corte, a gente faz, vai batendo, né? Descascando assim, ó. Eu acho, eu não sei se eu tô enganado, mas parece que fica muito mais gostoso. Gente, essa aqui que é a bobinha batidinha que eu tampalo, ó. Eu não vou pegar com a minha mão, que hoje eu não tô fazendo aqui, ó. Ela é batidinha. E o restante dela, isso aqui que sobrou, é porque é o miolo. Ela já é uma abóbora que tá grande. Tá vendo esse miolo fofo? Porque é miolo, é semente. A minha mãe não gosta, ele não tá no ponto mais de fazer. Aí esse aqui a gente vai levar pra fazer esterco. E a minha mãe não é muito quente. A minha mãe não esquenta muito bem ainda não, né? Só vai fazer aqui a abobrinha, né mãe? Fazer uma abobrinha. Só pra ficar um alho aí. Pode ficar um alho que tem bastante sabor. Pode ficar um alho de piquinho. Pode piquinho pra fora que a gente estiver cozinhando. Quer ver? A diferença é diferente, ó. A gente perdeu, só pôs o alho de piquinho no negócio e no meio. Eu tenho um alho de piquinho que eu vou pegar assim, ó. O alho de piquinho tá durinho assim que ele tava na geladeira, que eu guardo na geladeira que eu uso pouco. Eu mesmo faço lá na roça. Só. Tá vendo? Isso. Tá diferente. Tá vendo como ficou tão lindinho? Essa abóbora vai cozinhar na água dela mesmo, mãe. É. Faz cozinhar na água dela mesmo, né? É, ela vai cozinhar na água dela mesmo, porque aqui a panela é de... Pedra, né? De barro. De barro, não. Essa... Essa não é barro, não. É barro. Pedra. Barro daquela mulher que a gente comprou no caminho lá perto de... Da mulher das... Das... Das conservas. Eu achei que era de pé de sabão. Não, não é barro. De que eu for lá, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma maior. Nossa, que delícia. Que lindo, meu Deus. Saborou. Tá bonita. Ficou? Eu não gosto de alho amassado nem comprado. Eu tenho que amassar no pilhão, só... Eu, às vezes, amasso, né? Eu também amasso, mas pra mim dá feijão pra dar sabor, você tem que picar ele assim. Se eu sei fazer 20, ó. Quanto mais fino que você fizer, ó. Pode, pode não, mas que eu falo comigo. Aí. Aquele aqui? É, esse é melhor. Exato. Dói lá comigo. A primeira colherada, ó. Ó. Uma telhinha, tá? Uma telhinha quenteadinha de feijão aqui. Podia ter cozinhado um pouco mais, né? De que? De feijão. Uai, eu achei que podia virar uma panelona. Não, muito, mais feijão, não. Podia ter cozinhado mais o feijão, não? Não, filho. Já tá bem derretendo. Ó. Eu não gosto de feijão muito amassado. Esse tá ideal pra gente comer desse jeito. Ai, meu filho. Aqui a abobrinha. Gente, olha como essa abobrinha tá deliciosa também. Prova esse feijão. Que delícia. Ai, meu Deus. Mas eu provo só... Só na colher. Vou almoçar, mas a mãe já vai almoçar aqui. Ela vai montar um pratinho pra gente aqui do jeito que ela quer comer. Porque ela falou que tava apaixonada com esse feijão. E realmente ficou muito bonito, gente. Olha isso no prato aqui. Olha na panela. Que delícia esse feijão roxinho aqui. Nossa, é uma delícia mesmo, gente. Colocar um pouco de abóbora. Essa abóbora... Oi? Já posso vir ligar. Pode que essa panela de barro continue a ferrer um tempão aí, né? Isso. Ô mãe, só copou normal. Não precisa se preocupar comigo aqui, não. Não. Normal. Não precisa fingir que só copou um pouquinho também, não, tá? Não. Não fala isso, não. Isso. O franguinho. O franguinho. O franguinho. Depois eu conto o segredo desse franguinho. Esse franguinho, na verdade, era um galetinho que eu tinha comprado pra fazer, mas tava aí há muito tempo na geladeira, a gente tava falando descongelar a geladeira, a mãe fez. Olha, gente, que dá, meu Deus. Porque não tá muito cedo. Eu vou levar uma armita dessa também, viu, mãe? Olha, meu filho. Pode levar. Limpo. Porque o angu, se você não for... Se você não pegar, ele é limpo. Agora... É, angu sul. Nossa, gente, tá muito bonito também esse angu. Pode pôr, mãe. Pode pôr, mãe. Pode pôr. Olha, ela fez as pratinhas pequenas assim, só porque eu tô filmando, viu, gente? Não, não, gente. Mentira, meu filho. É só porque eu tô filmando. Ó. Então tá pronta. Ela vai provar. Então tá pronta aqui, a gente vai terminar. A mãe vai almoçar aqui agora. Vou deixar ela em passo pra almoçar. Então só vira aqui, mãe. Só dá... Como é que é? Se gostou... Se gostou... Dá um like. Dá um like. Então, gente, ó. Mãe tá terminando aqui. Tchau, mãe. Tchau. Fique com Deus. Fique com Deus. Um abraço. Vou comer um feijãozinho com a mousse. Se gostou... Dá um... Gente, quem quiser... Quem quiser pode vir aqui comer. Não pode, mãe? Pode. Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Quem tiver gostado, dá um like. Agradeço a todo mundo. Eu não vou aparecer aqui que eu tô suado, tô todo sujo. Fica todo mundo com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.